Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu gosto muito, que é o uso da taurina em quadros de ansiedade e depressão. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, convido você a inscrever-se aí no botão vermelho, ativar o sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, a taurina é classificada como um aminoácido não essencial. Por que eu vou usar esse nome? Imagina assim que existem os minerais, existem as vitaminas e também existem os aminoácidos, tá? E esse aminoácido é chamado de não essencial. O nosso corpo é capaz de produzir taurina. E ele produz taurina em regiões como o nosso fígado, rim, nós encontramos taurina nos olhos, no coração, nos músculos e no cérebro. Qual seria a função da taurina em quadros de ansiedade e depressão? Eu sei que provavelmente você tá aí pensando, se já passou pela sua cabeça, que você viu escrito taurina lá em bebidas energéticas. E essa é a principal dúvida das pessoas quando eu falo de taurina. Eu falei isso numa live no ano passado, se você assistiu, estava aqui, falei e expliquei um pouco sobre isso, sobre a taurina nas bebidas. Porque as pessoas têm uma ideia de que é a taurina que gera o aumento da energia, a melhora do foco, aquela agitação que as bebidas energéticas geram. Mas não é. Quem faz isso na bebida é a cafeína. A função da taurina, nesse caso, você vai entender que tem a ver com o fato dela estar muito presente no nosso músculo cardíaco. E ela está presente ali no músculo cardíaco com uma função muito importante, que é a contratilidade. O coração se contrai, né? Relaxa ali nos batimentos cardíacos e quando a pessoa consome a bebida energética, ela aumenta a frequência cardíaca pelo uso da cafeína. Com a taurina, você vai melhorar a função do coração, evitar que a pessoa tenha uma arritmia com o uso do energético, apesar de algumas pessoas, mesmo assim, aumentarem a frequência com muito mais do que ela esperava e não se beneficiar desse uso, porque tem a ver com a própria metabolização da cafeína, mas a presença da taurina ajuda esse coração a se contrair de uma forma melhor e coordenada. A gente chama isso de efeito inotrópico, tá? E a taurina também tem uma função muito importante que entra aí, o benefício em quadros de ansiedade. Se você já me viu falando sobre um receptor, um neurotransmissor, melhor dizendo, chamado GABA, esse neurotransmissor é o nosso neurotransmissor de calma, de inibição. Quando estamos muito ansiosos, o que queremos? Calma. Qual a função dos tranquilizantes? Acalmar. E aí entra a taurina. A taurina atua em receptores GABA, em receptores de calma. E, portanto, o uso dela em quadros ansiosos faz com que a pessoa se sinta mais calma. Esse uso, eu tenho vários pacientes que usam taurina, de 500 a 1000 miligramas, cerca de 3 vezes ao dia, facilita muito a redução da agitação cerebral. E essa agitação cerebral, esse pensamento acelerado, pode acontecer tanto em quadros ansiosos, quanto em quadros depressivos. Daí o benefício do uso da taurina e por que também nesse pensamento acelerado. Se você viu o vídeo de pensamento acelerado e se não viu, convido você a clicar no card que vai estar aqui ou abaixo desse vídeo que eu vou botar a referência. Eu falei pra vocês que existe uma outra coisa que agita o pensamento, que é o excesso de um neurotransmissor chamado glutamato. Não precisa decorar isso, tá? Mas o excesso de glutamato em quadros depressivos ou quadros ansiosos faz com que o pensamento fique acelerado. E o uso da taurina diminui isso. Facilita o ajuste dessa função, reduzindo essa aceleração do pensamento. Uma outra coisa muito importante, a gente já conversou aqui sobre quadros ansiosos e quadros depressivos terem o processo de neuroinflamação. Ou seja, uma inflamação cerebral silenciosa. E a taurina tem uma ótima função de redução da neuroinflamação, o que também nos ajuda quando pensamos sobre esse cérebro a médio e longo prazo. Porque em um tratamento você não tem que pensar só na ideia da pessoa ficar mais calma, que é o que o paciente essencialmente quer. É o que você que está com muita ansiedade quer, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo. E a redução dessa inflamação é muito importante, assim como outra coisa que a taurina também faz, que é a redução do que a gente chama de estresse oxidativo. Já ouviu falar em radicais livres? Fala-se muito de radicais livres quando você está falando da pele, né? Que também tem ali, quando os dermatologistas trabalham muito em cima disso, quando estão falando da qualidade da pele. Mas radicais livres estão no corpo inteiro. Eles estão presentes de forma benéfica pra lidar com lesões corporais. Eles precisam estar ali, mas não em excesso. E o processo de neuroinflamação pode também gerar excesso de radicais livres. E aí a gente está falando do estresse oxidativo que eu citei. E a taurina atua reduzindo esse estresse oxidativo no cérebro. Por isso que a gente pode dizer que ela tem uma ação antioxidante. Importante demais pra um cérebro saudável. Então, o que eu quero em um tratamento de depressão e ansiedade? Por que que eu uso taurina? Porque eu quero ficar mais calma. Então, ela atua em receptores GABA, de inibição de calma. Eu quero reduzir a neuroinflamação. Ela vai atuar na redução da neuroinflamação. E quero reduzir o estresse oxidativo que eu expliquei pra vocês. Então, ela vai atuar aí. Por isso que é um suplemento que eu gosto muito de prescrever. Porque tem muitos benefícios cerebrais. E acredito que pode atuar em conjunto no tratamento. A gente teve uma pessoa que comentou sobre esse uso recente. Que inclusive deixou um comentário na live de taurina. Vou colocar aqui pra vocês. Sem expor, apesar de ter sido público. Que se beneficiou muito do uso da taurina. Inclusive, reduziu. Ou não está com o uso hoje de tranquilizantes. Por causa dessa ação dele em receptores GABA. Vale ressaltar que não quero que você tire seus remédios. Faça desmame de tranquilizante sozinha em casa. Sem orientação. A ideia desses vídeos é que você conheça muitas coisas que existem. Suplementos que favorecem o nosso cérebro. Mas tudo feito de forma coordenada. Ordenada e bem orientada. Certo? Se você acha que esse vídeo vale a pena curtir. Clica aí no curtir. Compartilha com quem você acha que pode ajudar. E inscreva-se nesse canal. Se você não está inscrito, clica aí no sininho. Ativa as notificações. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá.